A Feira de São Bartolomeu, Feira Franca mais antiga do país, continua a animar Trancoso. Os dias têm sido repletos de diversão e mais uma vez a noite de sexta-feira trouxe o melhor da música portuguesa à região, onde Pedro Abrunhosa subiu a palco para cantar alguns dos temas mais conhecidos da sua já longa carreira. Está a correr bem, a superar até as nossas expectativas. É de facto um ano em que temos tido muita gente, muitos visitantes, muitas pessoas a participarem não só nos concertos e nos espetáculos, mas também durante o dia e em particular nas sextas-feiras. Os nossos mercados têm sido muito fortes, com centenas de feirantes e comerciantes e milhares de visitantes. Nesta noite, com o Pedro Abrunhosa, de facto, temos já muita gente neste recinto de feira, da Feira de São Bartolomeu, muita gente para assistir ao concerto. Aliás, tem sido assim praticamente em todas as noites. Não tenho dúvida nenhuma que é uma das feiras realizadas aqui em Trancoso, com mais pessoas a assistirem aos espetáculos e, acima de tudo, também a participarem, a vibrarem. Depois, tem sido um momento de encontro, de reencontro com muita gente. Tem sido extremamente agradável receber aqui tantos imigrantes nossos, que já não víamos quase há três anos, desde 2019, e, portanto, tem sido, de facto, uma satisfação enorme estarmos com eles, convivermos, encontrarmos-nos no mercado, estarmos, estivemos durante a manhã, enfim, tomar um café, ver, de facto, muitos familiares e amigos que já não víamos há muito tempo. E sei que eles também estão muito satisfeitos e têm-nos dado muitos parabéns, não só pelo cartaz, mas pela organização em si da feira. Apesar dos relevantes momentos musicais, a feira tem muito a oferecer. Não faltam as habituais diversões, que juntam os mais novos e os mais velhos, a comida e a bebida, desde a fartura à ginginha. Entre a azáfama de alguns, há ainda quem tenha tempo e mestria para pôr a costura em dia. A música é uma constante na feira, tanto no palco principal como no palco mais pequeno, que junta artistas da região. Para mim, enquanto músico, é um gosto enorme estar aqui e poder fazer parte desta festa, que é, acima de tudo, a promoção da região, a promoção não só do conceito de Trancoso, mas do território em que se integra, e é muito bom, de facto. Para além de ser um cartaz, do ponto de vista cultural, da diversidade que apresenta e da qualidade que apresenta, é também um orgulho fazer parte deste evento, obviamente. Eu encaixo-me, portanto, nos concertos de abertura, toco mais covers do que propriamente originais. A participação tem sido muito boa e ver públicos de todas as idades. O meu reportório integra músicas um bocadinho mais antigas e também músicas mais recentes e poder contar com a participação de toda a gente, ver as crianças a cantar as nossas músicas, ver os mais idosos também virem ter connosco e aplaudir-nos por estarem a ouvir músicas que se calhar já nem se lembrava muitas das vezes, tem sido ótimo, tem sido ótimo. Foi sob um olhar atento de um imenso público que Pedro Abrinhosa subiu ao palco da Feira de São Bartolomeu, tendo juntado fãs de várias idades e dando início a uma noite em cheio que só terminou já de madrugada, com a DJ Carolina Torres. Desde os mais novos aos menos novos, têm sido muitos aqueles que participaram e sobretudo que têm vibrado nestas noites, nestes concertos. E, portanto, todos os artistas têm também puxado muito pelo público e o público pelos artistas. E quando é assim, naturalmente só podemos estar satisfeitos. Por vezes, enfim, há muito público ainda durante as primeiras horas do dia e, portanto, às vezes com alguma dificuldade até para que as pessoas abandonem o recinto à hora prevista para o encerramento. Mas quando é assim, estamos satisfeitos porque, acima de tudo, também verificámos que houve aqui muitas trocas comerciais e isso era o nosso objetivo também. Todos os setores, porque encontram-se de tudo, desde o mobiliário, o vestuário, o calçado, enfim, as tesquinhas, a restauração, os espetáculos, portanto, estamos muito satisfeitos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho